O que foi que eu fiz, a amor pregando a ti. O que foi que eu fiz, a amor pregando a ti. O que foi que eu fiz, a amor pregando a ti. O que foi que eu fiz, a amor pregando a ti. O que foi que eu fiz, a amor pregando a ti. O que foi que eu fiz, a amor pregando a ti. O que foi que eu fiz, a amor pregando a ti. O que foi que eu fiz, a amor pregando a ti. O que foi que eu fiz, a amor pregando a ti.